Vamos Dançar Vamos Dançar Vamos Dançar Frego e Maracatu Vamos Dançar Pernambuco Vem Dançar Vamos Dançar Pernambuco Vem Dançar Rente ao verde, rente ao verde desse mar Existe um recanto tão lindo a se estender Onde o sol dourado nasce E desperta o amanhecer Pernambuco, Leão do Norte Meu sonho a porta no acalanto do teu cais Vem contar os teus segredos As tuas lendas e histórias Vem contar Eu nasci, eu nasci Pela fé das mãos divinas Que encantaram a beirada desse mar E as águas ficaram cristalinas O vento norte Espalhou o meu luar Eu sou azul Eu sou azul Ah, eu sou azul Desse céu do teu olhar Sou desse céu Minha hora é cor de prata Minha noite é tão mulata É feliz quem me amar Sou caboclo, minha apaixonada O que chegou Pra dançar Maracatu Vem deixar nos teus canais Junto aos canaviais Gente ao verde desse mar Vamos dançar Eu e Maracatu Vamos dançar Pernambuco, vem dançar Vamos dançar Eu e Maracatu Vamos dançar Pernambuco, vem dançar Gente ao verde Gente ao verde desse mar Existe um recanto tão lindo a se estender Onde o sol dourado nasce E desperta o amanhecer Pernambuco, leão do norte Meu sonho a porta Lá calando do teu cais Vem contar Os teus segredos A tua vida